Fala pessoal, bem-vindo a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Galera, eu tô com um Charge Blade aí, deixa eu mostrar pra vocês. Eu tô com a permanência, com 468 de ataque, 250 de elemento água, 5% de afinidade e mais 10 de defesa. É um Charge Blade aí de elemento fuel, né? Eu tenho elemento fuel, eu tenho bastante elemento e eu toco também com a armadura do Kirin, né? Que eu tenho aqui o Evasion mais 2, o Bite Proof e o Elemental Attack Up, né? E eu também tenho aqui a Má Sorte, né? A Bad Luck ali, né? O Elemental Attack Up vai ajudar bastante junto com esse Switch Axe, que é um Switch Axe de elemento, com Elemental Fuel ainda, né? Então eu vou ter bastante dano elemental aí, galera. A gente vai encarar um bicho bem chato aqui. Já tá aí o Brutish Grex, não é um Quest muito simples, até porque ele é de Hig Rank, ó. HR6 ou acima, né? Tem que dar pra poder fazer essa Quest. Ó, vamos lá, né, galera? Vamos ver no que dá. Vamos pegar aqui um Buff. Eu tô levando aqui umas 3 estratégias na manga, galera. A primeira... Deixa eu tentar aqui. Vou tentar aqui pegar o Pyro, né? Pra poder fazer aquela estratégia das bombas, né? Pra poder explodir as bombas Barrel Bomb L, como Barrel Bomb L Plus, né? Que ele aumenta ali o dano da bomba, né? Beleza. Ataque. Peguei o Pyro e o Sharpshooter, que eu nem sei o que faz ali, né? Mas vambora. Tigrex Challenge, né? A gente vai caçar aí o Brut Tigrex. É o Brut Tigrex Frenzy, né, galera? Ele é o T-Break aí, né? O Psycho Serum, ó. Eu já vou saber onde é que ele tá. Se bem que eu já sei onde ele tá, né? Mas vamos lá. Vamos pegar aqui os itens que a gente precisa. Esse é um bicho, galera, que... Ele é muito bruto, né? Não é à toa que ele tem o nome de Brut Tigrex. Ele dá um dano absurdo, né? O Tigrex, desde aí do Monstros Hunter Freedom United. Ele é um dos monstros que mais dá dano, assim. Monstros normais, né? Sem ser Elder Dragon e tudo mais. Ele realmente dá um dano absurdo, né? Então eu tô trazendo aqui na manga várias estratégias, galera. Eu trouxe carne pra ele comer. Eu trouxe Mighty Seed e Adamant Seed pra aumentar a minha defesa e o meu ataque, né? Aí, vamos usar eles aqui. Ele vai estar aqui no próximo mapa. Deixa eu preparar a paintball. Eu já sei onde ele tá, né? Olha ele. Ele aparece ali no mapa. Eu já tava vendo no touch. Vou me concentrar um pouquinho mais aqui nessa quest. Beleza. Consegui passar aqui. Graças ao Evasor, né? A prioridade aqui é... Pera aí. É. Acabei levando o lock, mas tudo bem. Consegui ali. Eu vou jogar aqui já pro escudo. A prioridade aqui é a defesa, galera. Opa. Guard Point. Tem que tomar cuidado. Nossa, ainda... Ainda assim eu tomei o... O grito, né? Não calculei direitinho ali o... Eu vou fazer mais dois. Vocês viram que é um belo dano já, né, galera? Opa. Nossa senhora. Deu esquiva ali no meio. Eu não entendi o que tava acontecendo, mas... Opa. Beleza. Toma muito cuidado aí com esse Tigrex e... E aí. Guard Point. Opa, opa, opa. Guard Point. Toma muito cuidado aí. Ele tá tomando um pouquinho de dano ali de elemental, né? Quando ele bate no meu escudo. Quando eu dou Guard Point ali nele, né? Precisa encher um pouquinho mais a barra aí pra... Ficar todas as cápsulas ali, né? Pera aí, galera. Vamos... Guardar um pouquinho aqui a... Charge Blade pra ter um pouquinho mais de movimento, né? Pensei que ia ser empurrado. Não fui. Ainda bem. Opa. Não, 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 não. Nossa. Tomei mesmo assim. Nossa. Ainda caí lá embaixo. Parece que esse grito dele aí fica um pouco mais. Ou eu tô errando ali o tempo, né? Pera aí onde ele tá. Olha ele vindo lá embaixo lá. Tem um grito ali. Vou pegar um ângulo muito bom. Pera aí. Outra estratégia que tem é a estratégia do Mount, né? Se você não tá... Opa, pera aí. Vamos ver se ele... Será que tá na distância isso aqui? Tá muito longe. Não. Quase pegou. Vamos dar um dano aqui então, né? Sai pra lá. Guard Point. Ele tá tomando um dano bem pouco, mas ele tá tomando um dano aí, né? Conforme ele ataca aí o meu escudo do Guard Point. Cuidado aqui. Aê, acertei. Nossa, dei sorte agora. Aí faz um elemento aqui como nessa teia da Nersila aqui, né, galera? Faz um elemento tipo Pitfall Trap, né? Agora eu preciso recarregar o meu escudo. Vai pro primeiro. Pera aí. Tem um cantinho aqui que aí ele não pode atacar a gente aqui. Tem um grito ali, pera aí. Sai da frente aqui, ó. Porque ele sobe. Olha lá, ó. Se eu fico ali na frente... Beleza. Eu dei um dano de Mount. Já ajuda aí, né? Na minha estratégia. Agora eu só preciso dar outro dano de Mount. Pera aí. Deixa eu subir aqui. Nossa Senhora! Mano, pera aí. Vamos sair aqui do mapa. Aproveitar que a gente tá perto aqui. Vocês viram aí o dano que eu tomei, né, galera? Meu sangue tava no começo ali, ó. Foi muito dano. Como eu falei pra vocês, ele é bruto não é à toa, né? Vou usar aqui. O Megapot eu preciso guardar aí, que eu preciso usar se eu tomar uns danos absurdos aí. Não estiver próximo da saída do mapa, né? Como a gente tá próximo aqui, por que não, né? Vamos lá. Tô com o escudo vermelho ainda. Preciso carregar as cápsulas pra poder utilizar nele. Pera aí. Volta, volta. Não, não. Nossa, mais um pouquinho eu acertava o rabo dele ali. Quem sabe eu conseguir um Mount aí, né? Impedir ele de sair do mapa. Tá, ele tá vindo pra essa região aqui. Vou mexer aqui, ó. Usar aqui um Immunizer, né? Pra poder recuperar mais rápido ali a parte vermelha do HP quando eu perco, né? Ah, tá. Ó, vocês tão vendo esse bichinho dançando aqui, ó? Esse Slug Toff aqui, ó. Quer ver, ó? Ó, ele tá olhando pros lados, preocupado. O que que acontece? O Tigrex, ele veio pra comer. Ele vai comer esse bicho aí, ó. Então eu vou deixar ele dar umas mordidas no bicho. Ó lá, vamos lá. Vamos tentar impedir ele de comer aqui, galera. Vamos bater até umas horas aqui. Ai, larga o bicho. Não quer largar, não. Bom, vamos bater aqui bastante, então. Aí, ó. Mas não largou, né? Ai, caramba. Vamos lá. Tá paradinho aí, tá paradinho aí. Hum, vai se transformar em Frenzy. Tá, tudo que eu quero aqui é carregar meu... Minha Charge Blade, né? Jogar com o escudo, pronto. Eu me sinto mais seguro assim, já. Tendo um Guard Point aí pra se defender, né? Tô vendo que eu não posso confiar muito no Evazio 1 mais 2 ali. É, eu não sei se ele vai comer as carnes, galera. Mas eu deixei aí de qualquer forma, né? Porque ele acabou de comer ali um Zag Toff, né? É capaz que ele não coma essas carnes. Opa. Tá, ele tá na beiradinha. Se eu conseguisse um Mount aqui seria muito bom. Não, mas derrubei. Tá, vamos garantir um dano aqui e já carregar as capas ali. Não. Nossa, consegui esquivar do dano, ó. Mas ainda tomei o Grito normal. Fiquei no efeito do Grito. Não. Eu não vou arriscar. É muito arriscado, né? Vocês viram que eu tomo... Eu perco quase a vida toda ali com o ataque. Ainda mais agora que ele tá Frenzy. É bem capaz que dê mais dano, né? Eu posso tomar um Hit Kill ali, né? Então vamos fazer uma estratégia mais segura aqui, né? Aí, ó. Eu sei que por aqui ele não pega. Opa. Overcharge. Não, não, não. Olha aí, ó. O que eu falei? Ele aproveitou ali um tempinho certinho e já... Confirmou esse dano aí. Vamos evitar que ele vai pra lá. Agora com muita calma aqui. Não vou lá agora não. Aí, ó. Não. Vamos pra bem longe e usar mais um Mega Potion. Não cair nessa estratégia dele não, né? Pera aí, pera aí. Agora. É, acertei a cabeça. Porém não consegui o Mount ainda. Mas eu acho que tá próximo, hein, galera. Já consegui um Mount nele. Nossa, ele fez uma pequena curva... Não, tá muito longe o lugar de cima. Opa. Agora tá perto. Pera aí. Fica quieto aí, fica quieto aí. Mordeu. Ótimo. Tá aí. Conseguimos o Mount. Eu tô com todas as cápsulas ali. Aí, não posso perder esse Mount jamais, ó. Até porque meu escudo tá quase descarregando. Um pouquinho... Vou começar a bater... Aí, começar a bater bem na hora certinho. Beleza. Vamos lá. Vamos confirmar aquele dano. Antes que meu escudo descarregue. Nossa. Tudo na cara. Ele tomou muito dano nessa aqui, galera. Pera aí. Beleza. Pelo menos não tomei o dano do grito, né? Não, 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 não. Sai fora aqui. Beleza. Joguei pro espudo. Nossa senhora. Pegou uma rabada ali, bem lá atrás, né? Bom, não vou vacilar, né? Vamos encher aqui a vida. Aproveitar que ele me jogou pro outro mapa. Por que não, né? Já vamos afiar a lâmina. Com a afiação azul aí, eu dou mais dano também, né? Vamos voltar lá, galera. Esperar aquela chance. Ótimo. Tá, carreguei aqui no amarelo. Ele vai fazer o ataque arrasante dele. Foi pra lá, pra baixo, lá. Não, sai fora. Até as esferas que ele taca ali fica com... Com o Frenzy, né? Ó, sai fora, rapaz. Um dano de Mount ali na pata dele, né? E lá vai ele embora, né? Vamos ver pra onde ele vai. Ele tá marcado, né? Vou aproveitar pra diminuir aqui um pouco o Frenzy. E vamos encher aqui um pouquinho de Stamina. Nossa, ele foi ali pro mapa de cima. É bem raro eu ver ele ir pra aquele mapa. Bom, vamos lá, né? Vamos atrás dele, então. Toma muito cuidado com esse Tigrex, galera. Ele é muito bruto, como vocês viram. Ele dá um dano absurdo. Mas também viu que eu tô com a armadura de low rank, né? Essa quest aqui era pra eu fazer com a armadura de high rank, mas... Vamos lá, né? Vamos com a armadura de low rank aí, que é muito boa essa armadura do Kirin. Ó, peraí. Se ela... Beleza, parou. Tem que dar mais Mount aqui. Se eu conseguir mais um Mount, estourar mais umas capas na cabeça dele, vai ser muito bom. Então, opa, peraí. Vou pegar a distância aqui. Nossa, já superei o vírus. Vou dar um vírus. Aí, ó. Não foi todas as capas, mas já ficou um dano bom nele, né? E ainda ficou fobeando aqui, ó. Peraí. Sai fora aqui. Vou colocar aqui uma carninha envenenada, né? Quem sabe ele não bate uma fome ali envenenada, não. Coloquei uma carninha de paralisia. Mas acho que agora ele... Acho que ele já deve estar perto de morrer aí, galera. Opa. Tem que tomar muito cuidado, que tá bem mais curto agora aqui a chance que eu tenho. Aí, apertei com vontade agora. Vamos lá, vamos confirmar um dano na cabeça dele aqui. Não vou carregar o Axe agora, não. Mano, vamos aproveitar pra só pegar um dano aqui. Agora eu volto a carregar. Tá mancando já, ó. Opa, peraí. Onde você vai, rapaz? Consegui pegar um amarelo ali ainda, ó. Tá aí. Tá fugindo. Mas tá muito fraco, né, galera? Tá mancando já. Se eu trouxesse ali uma tranq bomb... Duas tranq bombs, né? Peraí, tá indo pro mapa de baixo. Eu conseguiria capturar ele, né? Porém, eu não tô com tranq bomb aqui. Vou aproveitar pra recarregar todos os recursos aqui. Eu sei que ele tá morrendo já, mas vamos... Pra garantir. Ó o Yoprei querendo me dar uma força aqui. Querendo me dar aquela empurradinha. Ó, lá vem ele de novo. Conseguiu. Conseguiu me jogar pra outro mapa aí, filha da mãe. O Tigrex ali. Ah, vamos pra cima logo. Ele já tirou o efeito ali do grito. Opa! Tá aí, faltava um hit, galera. O Tigrex fugiu ali, faltando um hit pra ser finalizado. Não sei se eu vi direito, mas eu acho que ele não tinha nem força pra gritar mais ali. Porque a gente chegou, olhou na direção dele. E eu não vi aquele... Efeito, né, do grito dele. Tinha aquele monte de vento, né? Lembrando que o Tigrex é um monstro que o grito dele não é um grito normal, né? Como vocês conhecem aí já, mano. Desde o Monster Hunter Free The Night aí, né? Na verdade, acho que ele é do Monster Hunter... Portable Second. Bom, é a mesma coisa, né? Tá ali na mesma geração, galera. Ó, eu vim bem preparado. A Ching admit, eu trouxe Trap, eu trouxe Barrel Bomb L. Aí eu peguei o Pyro pra poder explodir ele, caso ele comesse a carne de dormir. Eu vim com a armadura do Kirin, que é da Elemental. Eu vim com o Charge Blade, que é de Elemental e é de Elemento Água. Mais uma arma do Dare Moran, né? Pra variar. Aliás, nos últimos vídeos aí eu tenho caçado só monstros que tem fraqueza pra água, né? E aí nada melhor do que utilizar as armas do Dare Moran, que eu fiz aí praticamente todas, né? São muito boas, galera, as armas dele. Então vale muito a pena ali, mesmo sendo uma quest demorada, vale muito a pena farmar as armas dele. É por causa do Bad Luck, eu ganhei um pouquinho menos de itens, mas ainda ganhei bastante item bom ali. Vale Franzy Crystal, Franzy Crystal por ser um monstro... Ah, me deu vários Arbor Adamant Seed. Talvez, acho que a quest falou, você tá precisando de defesa, né? Tomando um dano desse pro Tigrex, toma aí uma Adamant Seed, né? Novos materiais podem ser trocados agora no Iporion, né? No tiozinho lá, tiozinho mercador. É isso, finalizamos aí o Brute Tigrex. Não vai ter nada aqui na vila, galera, até porque não foi uma quest aí específica aí da história, né? Então eu vou ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado aí dessa caça, a Brute Tigrex. Se forem caçar ali, tomem muito cuidado, que é um bicho realmente muito complicado. Deixa aí seu like, galera, e se inscreva no canal caso queiram acompanhar essa série Eusas que virão. Está chegando aí Monster Hunter World, né, galera? Nos vemos aí na próxima caça. Falou! Fui!